Deixa eu falar da Cacau Show, o melhor chocolate do Brasil. Olha, gente! Mais bonito isso aqui, né? Tá tendo o festival de Monte Belo, gente. Monte Belo da Cacau, hein? Beleza, ó. Esse aqui é de milkshake. Marianinha, você quer? Marinhão te falou, né? Eu também quero, né, Mariana? Vem cá. Qual que você quer, Mariana? Tem dois. Tem de milkshake. Enquanto a Mariana vem aqui, vou falar pra vocês, ó. Você tem esse festival que assistam duas caixas de Monte Belo, por R$19,90. Duas caixas por R$19,90, que é uma delícia. Novos sabores pra você. Hã? Pra Cacau Lovers, né? Todo mundo é Cacau Lovers? Não. Então, vire o Cacau Lovers. Cacau Lovers é você falar assim, eu adoro. Adoro a Cacau. E aí tem todo um lance que você entra no site e vira Cacau Lovers, pra você aproveitar, tá bom? Cacau Show, dois endereços em Piracicaba, Comendador do Serugdote, lá dentro do Delta Submercados. E também, gente, na 31 de março, na Pauliceia, dentro do Suns Club. Tem um de maracujá, que também é uma... é dos deuses, né? É Cacau Show, gente. Uma delícia. Cacau Show. Vai, Mariana. Mariana escolheu o sabor milkshake de café. Ela adora café, né, Mariana? Ela adora café. Ó, que beleza. Nossa, que perfume. Cacau. É gostoso mesmo, né? Cacau Show, o melhor chocolate do Brasil é... Cacau Show.